A educadora conversa a partir de agora com o pivô de uma confusão que viralizou nas redes sociais o Clayton, que é pai da menina de 11 anos de idade e que acabou agredindo uma menina de 14 anos. As imagens viralizaram e todo mundo já sabe o que aconteceu. A gente quer ouvir a partir da sua ótica o que aconteceu e desde o começo o que de fato aconteceu lá na porta da escola nessa quarta-feira. Tudo bem, Clayton? Seja bem-vindo, educadora. Tudo bem. Então, o que aconteceu foi o seguinte. Eu deparei com essa briga, né? Essa menina aí bateu na minha filha. Minha filha só tem 11 anos. E na hora que eu vi mesmo a realidade mesmo que era minha filha, aí eu corri pra tentar separar, né? Mas aí como que não conseguia, aí o que estava na minha mão, infelizmente, era o capacete. Aí eu inferi, era com o capacete, né? Você fez esse auto-jogamento se houve exagero, se não houve exagero? Você repensou naquilo que poderia ter sido feito em um outro momento ou de uma outra forma, Clayton? Eu pensei, pensei em tudinho, porque no momento o correto era ter feito o quê? Eu ter tirado a menina de cima da minha filha, né? Não queria agredir ela, né? Então, a gente, na hora que a cabeça está quente, a gente fica cego, porque a gente quer o melhor pra nossa filha, né? Que pai quer pai, mãe quer mãe. É assim, que quer o melhor, né? Mas, infelizmente, na hora, como eu estava com a cabeça quente, ocorreu isso daí. Mas, na verdade, o certo era pra eu ter que ter separado as duas e ter conversado, né? O que que você viu, Clayton? Qual que foi a primeira cena que você viu que te levou a ter essa atitude? Ah, eu vi a primeira vez, eu vi a menina agredindo a minha filha, dando soco, tapas na cara da minha filha, puxando o cabelo, entendeu? Descendo, rolando pelo parquinho que tem ali, pela praça que tem ali. Então, e uma menina, ela é mais forte que a minha filha, entendeu? É maior do que a minha filha tudo, então a minha filha não aguenta nada. Ela tem 11 anos, ela é comprida e tudo, mas ela é magrinha, entendeu? A sua filha conversou com você e explicou qual foi o motivo da briga? Assim, a minha filha falou que foi uma outra menina que fez cabinha pra ela, falando um negócio de namorado, eu não sei, entendeu? A versão correta, porque uma fala uma coisa, depois as meninas falam a outra, entendeu? Então, isso daí, e minha filha falou que vai falar agora só com o delegado, né? Pra falar certinho. Então, até a minha filha tá em choque, ela não tá nem saindo do quarto, ela não tá comendo, tá fazendo nada, então ela tá ali quieta, não quer conversar com ninguém, parece que se fechou, entendeu? Eu acho que alguma coisa que já tava acontecendo, e ela não quer falar pra gente, quer falar só pra autoridade. Se você tivesse oportunidade de conversar com a menina que foi agredida, com a família dela, o que você falaria pra ela, Cleito? Ah, se eu tivesse oportunidade, eu ia pedir perdão pra ela, né? Porque eu sei que eu fui errado, entendeu? De ter agredido ela tudo. E, assim, falar pra ela que isso não foi uma atitude de homem, né? Porque a atitude de uma pessoa certa era ter tirado a pessoa de cima da outra. Não deixar brigar, né? Não chegar aí e até fazer outra briga por cima. Isso daí já tava errado, né? Mas se eu te cabeça quente, eu não penso em nada na hora, né? Você chegou a se apresentar à delegacia? Sim, fui hoje, quatro horas da tarde. Você foi hoje. Já falou com o delegado ou vai prestar depoimento num outro momento? Eu falei com a Escrivã e agora eu vou prestar, agora vai correr o inquérito e eu vou prestar de novo com o delegado. Ô, Cleiton, você sabe que você vai ser investigado e sua situação vai ser analisada pelo comentamento de um crime, né? Sim. Você tem consciência disso? Sim, sim, correto. Vai assumir a responsabilidade, Cleiton? Sim, eu fiz errado, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que pagar pelo meu erro, né? E o que que a companheira, o que que os familiares falaram pra você a respeito disso? Ah, a minha esposa tá do meu lado, só assim, não, você errou, você vai ter que ir. Vamos na justiça, vamos pagar, vamos ver o que é o melhor que é feito, né? Porque depois daí não tem pra onde correr. Então, eu vou ser sincero, eu sei, filho. É vontade de abrir um buraco e entrar dentro, porque a cagada que eu fiz, né?